Pra todas as mina firmeza, pra todos os lá da peste, vai começar mais uma batalha no leste Ei 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 Vai morrer, vai morrer Vai morrer, vai morrer, vai morrer ou vai morrer Vai morrer ou vai matar, vai morrer ou vai morrer Eu quero ver, eu quero ver E o que vai escorrer Demorou, demorou, aí Descatifação, tem que bater em vocês dois Tá ligado, né meu mano, que eu me fortifico por um beijão com arroz Que ele entendeu, até porque, agora eu fortaleço a cultura Falando até em beijão com arroz, fazemos o rap que é sempre mistura Sempre mistura, só que exatamente, né meu mano, agora que você não faz flow Sempre mistura, você na natura, porque felizmente você não fez aquele show de flow Porque você pode vir, mano, né meu mano, fala, né meu filho infelizmente agora que você não aguenta Porque felizmente quando você vem na batalha, você tá ligado, né meu mano, agora você respeita Você acelera demais, agora vai bater de frente, eu falo tua visão tá turva Do que adianta, você acelera aí, depois você morrer ali na próxima curva Então pega tua visão, eu te falo no voo acelerado Mas com o seu flowzinho acelerado, você já mostrou que na batalha é embalo Não tem problema acelerar na curva, na moral você pensa, mas a sua visão tá turva Só que quando o Bert rima, que é o voema, morre em curva Então você na Bert tá roubando a cena Tá roubando a cena, sabe a disciplina E aí Breno, qual que foi? Foi muito grito e pouca rima Mas que se foda, você sabe que eu não me iluto Vou roubar o no cu do speed flow que eu tô preso no conteúdo Só que infelizmente sabe que eu já vou rimando fazendo um verso que improvisado É claro que foi muito grito, eu sou artista, no verso eu me enquadro Você fala que eu me perco na curva, tudo bem essa aqui é a disciplina Eu só me perco nas curvas do corpo da minha mina Ei, ei, ei Ei, ei Você falando da sua mina, se ligue agora que você tá falha Agora você também é o sono, depois tá machucando ela fora da linha batalha Então pega tua visão, que nessa não é intriga Eu falei a verdade, você tem humildade, eu admito, nós é dedo na ferida Respeito a mina é primeira regra Sabe, agora eu mando proceder Sabe a rima, aqui é o funk MC Lili, MC Lelê Sabe a verdade, eu chego Você sabe a verdade que vale Pode parar o beat Eu moro na norte, mas leste que é o baile E aí, só vou pedir uma coisa Barulho pra esse rande Muito obrigado pela atenção Sério de todos e todas Por ordem de rima Para mim quem gostou das rimas de Lilique e Luan Para mim quem gostou das rimas de Breno Zibete Breno Zibete 1 a 0, certo, parceiro Nada tá perdido, você tá ligado? E aí, DJ Adler Você só vai soltar a braba Quando eu tiver as mãos pra cima Você tá ligado qual que é o procedimento padrão, não tá ligado? Não precisa nem ficar explicando muito E vocês também, mano Não precisa ficar de muita blá 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 Já tô vendo geral que a mão pra cima DJ Salta a braba pra nós Nossa Mas é menos assim ó Faz a pô Olha o flair Bata esse cara no track Faz a pô Olha o flair, bata essa mina no trap, bata essa mina no trap Cê falou que eu pisei na mina, sabe né MC? A gente tava até brincando lá na roda de free Mas se eu pisei na minha mina, me desculpa Só que esse seu verso foi viagem Sabe por que eu pisei na minha mina? Era dor nas costas, fui fazer uma massagem É fazer massagem, sabe né mano que agora eu explico Cê pisou nela, usou de degrau pra patear depois da ruta grito Cê sabe meu mano que agora eu falo que agora eu trago a dor Eu vi com a rima cobrança e você só veio com esse bigodinho de cobrador Bigodinho de cobrador que não consta Essa rima agora é muito bosta, então não bosta Cê falou de mina, cê sabe que agora é o fim É lá que vai pisar em mim, até se essa porra tiver que pular um buru de Berlim Nessa cê tá ligado, se liga agora no som que é vivete Com certeza a mina vai pisar em tu, eu preciso porque você é verme Então se liga na saga que eu falo agora a ideia Como é que é, claro que eu vou pisar em você Você é verme, no lugar do seu lu, seu lugar é de baixo do que é Na verdade, verme, é você Por isso que eu rimo até de manhã Cê acredita com flor é vedita Verme nós ganhando, que ela é de campo Será que você pega? Sabe que infelizmente só rima quem vaca É igual o amigo do Vedita Tô fazendo um verso pro menor no entupianapa No entupianapa Cê sabe né mano que agora é sem malícia Só que o Vedita era príncipe Príncipe é aquele que comanda a polícia Mas sabe né mano que agora eu mando aqui no berçado Cê tá com a camisa de soldado Só que hoje o meu tanque de guerra é envelopado Não é príncipe mas agora eu vou no versado Eu sou vedita da carvão vela Príncipe renegado Eu aterrei nessa base Mas cê sabe que agora que não tem um praga Ela falou que meu lugar é na sola do pé Lilique essa é tocaiba Eu tinha errado na rima agora escuta porque o verso é cabuloso Consertar a rosa você dá o Vedita com esse flowzinho invejoso Enquanto eu vou te falando agora Meu objetivo não é roncar grito Pode chamar de na verdade príncipe mestiço Bom 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 barulho pra essa batalha família E aí sem mais delongas Por onde que começou Barulhos para quem gostou das imãs de Brenos e Bert Barulhos para quem gostou das imãs de Que Lua e Lili Brenos e Bert Para a próxima fase Barulhos para Que Lua e Lili família Muito barulho pra eles Não, 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 não Barulho para Que Lua e Lili família Eu não vou ficar gritando pra vocês Música